Este programa é livre para todos os públicos. Música 11 horas, 2 minutos. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar é este que é mais que um programa de rádio com espaço para debater, expressar opiniões e que tem um apoio cultural fundamental da APTA-FURG Sindicato. Temperatura em Rio Grande 16,5 e a sensação 14. Umidade relativa do ar 100% é a leitura atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande. Penso que apesar de, ontem comentamos isso né Rafa, apesar de a estação meteorológica da praticagem estar acusando a sensação de inverno, né, 14. Inverno a menos, podemos dizer. Tá bom. Mas a gente já sente, eu penso que no clima, a primavera chegando, né. Tá, tá, não, tá sim. Tá mais quentinho, sol, vamos aproveitar, né. Precisamos, precisamos dela. Aí vamos aproveitar e tem, não esqueci Rafa, tá aqui guardado, aquela notícia bombástica que tu deu, que talvez tivéssemos muitos dias de chuva agora nesse tempo. Tô pensando nisso hoje quando eu vinha pra cá, tipo, pô, mais um diazinho de sol, tá bom e tal. Vamos aproveitando. Vamos torcer que seja falsa. É. Todos aqueles 150 mil milímetros, sei lá quantos eram de chuva que vem. É, mas é isso. E eu vou, né, talvez aproveite aqui, em Rio Grande, os dias de sol. E aí depois eu vou, não falei aqui ainda no ar, mas vou dia 13, tô indo pra Brasília e volto dia 22. Sentiremos. Por motivos familiares. Sentiremos tua falta. Que não deixam de ser políticos, tá, mas é com família, né, porque família também é política, viu, gente. Pô, pô. Né, mas é por um motivo muito lindo que vou gozar o restinho das férias. E, mas tomara que eu pegue sol por lá, Rafa. Se eu pegar, eu vou tirar foto todos os dias e mandar pra você. Que horror. Mentira, não vou fazer isso, nada. Que maldade, ó, o risco que tu corre é a gente também. Então vou mandar. E do nada, passado dois ou três dias de foto, a gente aparecer lá na casa da tua irmã. Então vou mandar e a gente faz o paralelo direto de lá, pelo Facebook, pronto, tá resolvido. Aqui. Dia 6 de setembro, quinta-feira, dia esse que a gente vem anunciando, faz um bom tempo aqui no Paralelo 30? Pois é. Hoje nós temos no Centro Municipal de Cultura, no Centro Municipal de Cultura, acontece na Sala Multiuso e a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Carlos Medeiros, a abertura da sua exposição, início de mais essa exposição. E na quinta-feira, acho que foi uma quinta-feira também que ele veio aqui, acho que umas duas ou três semanas atrás, eu não pude estar aqui e agora estou muito feliz de te ter aqui junto comigo. Um resgate. É, um artista que admiro muito, um grande amigo e que faz toda a diferença aí para o pessoal que atua na área da música e, enfim, te vendo envolvido também com o pessoal lá no Camarim, em vários outros espaços. Faz assim, tua presença, teu envolvimento faz toda a diferença para o pessoal das artes e da cultura em Rio Grande, viu? É, nosso agradecimento. Nossa, eu me senti acolhido pelos grupos, né? Ninguém me chama de tio, assim. E a gente por ti, coisa boa. Que legal. Aqui, eu vou pedir licença para o Carlos. Carlos Medeiros, para quem não o conhece, conheçam, tá? Hoje, às 18 horas, ele vai falar mais para a gente aqui daqui a pouquinho. Antes de falar da abertura da exposição dele, tem... Não sei se Conrado vai conseguir chegar em tempo, mas chamamos ele para hoje também, porque, na outra ocasião, Conrado não pôde estar aqui. Tivemos junto com o Carlos e a Janice, Paola e Marcelo, e hoje chamamos Conrado, né? Porque, junto, no momento ali da abertura da exposição, Carlos, com essa ideia de integrar as manifestações artísticas, traz Paola Kirst, que é iGroup, e Conrado Wesley, que é ator, para fazer uma performance também. Então, vai ser muito lindo. Vamos ver se o Conrado consegue chegar para trazer um pouquinho mais. Mas é isso, só dando o spoiler, como diz o pessoal do Nerd, a Rafa. E vamos falar, então, na sequência da exposição intitulada Pintura para os Olhos e para Dar nas Cabeças. O nome já diz muitas coisas. Eu quero saber um pouco mais disso depois. Aqui, Rafinha. Vou fazer uma votinha antes de a gente começar, pode ser? Isso, tens notas, né? Tenho, sempre tenho alguma coisinha para a gente fazer esse primeiro momento do programa. Perfeito. O curso de bacharelado em Turismo da FURG, as comissões organizadoras e científicas realizam o sétimo Congresso Internacional de Turismo do Extremo Sul, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, no campus Santa Vitória do Palmar. O prazo para submissão de trabalhos encerra nessa próxima segunda-feira, dia 10. Serão aceitos trabalhos na forma de resumo, expandindo para alunos de graduação, pesquisadores e profissionais do turismo, hotelaria, gastronomia, eventos e diárias afins. Nessa edição, o evento tem como tema Turismo e Desenvolvimento Regional e estrutura a programação da primeira semana de turismo de Santa Vitória do Palmar, de 24 a 28 de setembro, juntamente com a primeira Conferência Municipal de Turismo, também na mesma cidade, que acontece nos dias 27 e 28. Promovido pelo Conselho Municipal de Turismo em parceria com o curso de bacharelado em Turismo e Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Santa Vitória do Palmar. Outras informações podem ser obtidas pelo próprio site da FURG, tem o link direto lá para a página deles e tu entra ali para te inscrever. O Centro Integrado de Análises, que é um órgão vinculado à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da FURG, promove a terceira edição do curso de capacitação dos usuários de ressonância magnética nuclear. As inscrições iniciam no dia 13 e podem ser realizadas até o dia 29 de setembro através do SINS, que é o Sistema de Inscrições da FURG. O curso será realizado no dia 25 de setembro, às 2 horas da tarde, nas dependências do CIA no Campus Carreiros. Esse curso tem como objetivo capacitar os usuários, então, de ressonância magnética nuclear no pré-tratamento e processamento dos dados espectroscópicos gerados. Uma etapa fundamental após a realização das análises, acelerando o processo de interpretação de resultados. A atividade é voltada, então, para alunos de pós-graduação da FURG que utilizam o RMM em suas pesquisas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail rmncia.frg.br ou através do telefone 32373051. Vamos ver aqui. Seguindo umas notinhas da universidade aqui, o curso de artes visuais divulga o edital para a terceira amostra de audiovisual fresta. As inscrições estão abertas até o dia 24 de setembro e devem ser realizadas através de um formulário, que tem o link ali presente na página da FURG e no edital. Serão consideradas obras audiovisuais filme e vídeo, experimental, curta, animação, vídeo performance, vídeo arte, gif animado, foto sequência, paisagem sonora e obra radiofônica ou sonora. Os interessados na amostra devem possuir obras audiovisuais produzidas entre os anos de 2017 e 2018. O evento será aberto ao público. Acontece, então, no prédio das artes visuais do dia 8 a 20 de novembro. A fresta, a amostra de audiovisual, é um espaço destinado, então, a exibir produções audiovisuais de artistas e realizadores independentes. A amostra é realizada desde 2016 e foi criada pelos docentes do curso de artes visuais e já recebeu trabalhos de todo o Brasil e foi exibida em diversos espaços. Então, eu fico com o convite para os nossos artistas aí das artes visuais, do audiovisual, que querem participar. Entrem em contato ali na FURG, tá? Para pegar o edital, ver para participar e tal, para preencher o formulário e enviar os seus trabalhos. Bem legal. Muito bem. Seguindo aqui, 11h10, a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde da FURG, realiza o terceiro Fórum das Engenharias Exatas e Tecnológicas, tá? Que é mais uma atividade do Programa de Formação Continuada na Área Pedagógica de 2018. O evento ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 12, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no Auditório da SEAD. As inscrições serão realizadas somente pelo SINSC também, os temas de inscrições da FURG, até o dia 11, tá? Então é só entrar lá no SINSC e te inscrever. A programação está presente ali na página da Universidade, tem todos os dias o que acontecerá. Tu entra ali pelo link, dá uma olhadinha para te informar. E ainda mantendo a pauta das artes que eu anunciei ontem, vou anunciar de novo, ó. Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes dos corais da FURG, tá? Para quem gosta de cantar aí, essa é uma oportunidade de participar. O coral só vai selecionar agora e depois não seleciona de novo até 2020, tá? E eles estão preparando aí um espetáculo que será apresentado em novembro desse ano, tá? Vai ser a base aí do espetáculo comemorativo dos 50 anos da FURG, que acontece em 2019. Por esse motivo aí que eles não selecionarão até 2020 de novo, que acho que é para manter o mesmo plantel ali, né? O mesmo pessoal com eles durante todo o espetáculo e para a comemoração dos 50 anos da FURG. As inscrições podem ser realizadas pelo SINSC também e tu pode conseguir aí informações através do e-mail movimentocoral.furg.br Os horários que o coral funciona, tá? É uma turma de tarde, nas terças-feiras, das 5 da tarde até as quase 7 horas, das 7. E uma turma à noite, que ensaia nas segundas e quartas, das 6 e meia da tarde até as 9 e meia da noite, tá? Fica o convite aí para os cantores, pessoas que estão interessadas ou que curtem em movimentos de corais, para se inscreverem e participarem. É uma ótima oportunidade de participar de um coral aí dentro da FURG, dentro da nossa universidade. E era isso. Ah, não, tem mais uma. Rapidão. A Erika chamou ontem a atenção para essa, a gente achou bem legal. Vou falar de novo, então. Oficina de Criação de Personagens e Roteirização Subjetiva, tá? Que acontece na quinta-feira, 13 de setembro, tá? Da 1 e meia da tarde até as 6 horas da tarde, no IFI, tá? RS Campos Carreiros, aqui a inscrição, né? Deixa eu chamar aqui a chamadinha deles. Então é isso, ó. Uma oficina proposta terá duração de 20 horas de curso, dividido em 3 dias, tá? Aí eles trazem aqui a programação. A ideia do objetivo, então, é transformar aí, né? Tipo, dar uma olhada nas paisagens urbanas, tá? Na poética urbana, na cartografia do grafite do município, tá? E trazer aí, através disso, um mapa dinâmico do grafite que compõe um espaço urbano do Rio Grande, tá? Bem interessante a oficina. A idealização deles aqui é do trabalho de conclusão de curso do geoprocessamento e um projeto de extensão poéticas urbanas, tá? Então fica legal, fica o convite aqui. Não vou trazer toda a programação, mas serão disponibilizadas 21 vagas. A Erika já deu ontem o informe pra nós, tá? É aberta à comunidade externa. E a inscrição pode ser realizada através do e-mail oficina.personagens.gmail.com Muito bacana. E é isso que temos para hoje. Tá bem, são 11h13. Rafa, não sei se vocês chegaram hoje, acho que não pedi, mas se tu conseguir puxar rapidamente aí. Inverno, né? É... Não tem como conversar com o Carlos aqui e falar dele e Paula Kirsch Nessa abertura da exposição sem ouvir Inverno Que acredito que vai rolar hoje, não sei. Já tá na agulha. Já tá na agulha. Já botei o vinil aqui. Mas segura rápido, sabe? Segura rápido. Já tá na agulha. Então tá, então vou pedir pra gente ouvir. Não sei se, Carlos, tu quer... Tu ia falar alguma coisa quando eu... Não, agora, agora. É isso? Então vamos ouvir porque Inverno é Composição de Carlos Medeiros, Paula Kirsch E a música, o arranjo feito por Marcelo Vaz, junto com Paula Kirsch Então é uma... Tem uma liga muito bonita nessa música. E mestres também do Marcelo do... É só mestre aí, só mestre. Então vamos ouvir e a gente volta pra conversar com o Carlos. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas os sonhos dos loucos também são bem loucos E não nos revelam a hora que irão acabar A CIDADE NO BRASIL Tem lenha pro fogo, tem fogo aceso Tem vinho bem tinto e branco tem tantos Tem ninho prontinho pra nos aquecer É ninho, ninhada, não quero mais nada Há telhas de barro se a casa chover A sala tem flores, a casa te espera Nas cores mais lindas é a casa que há Tem lenha pro fogo, tem fogo aceso Tem vinho bem tinto e branco tem tantos Tem ninho prontinho pra nos aquecer É ninho, ninhada, não quero mais nada Há telhas de barro se a casa chover A sala tem flores, a casa te espera Nas cores mais lindas é a casa que há Como a primavera Felicidade virá Onze horas, dezoito minutos E a gente tava conversando aqui De várias coisas Envolvendo o inverno Envolvendo o inverno Envolvendo o inverno Que uma vez me arrisquei, né? A gente quis fazer uma surpresa Pro amigo que foi nos ver Eu e o Marcelo Maravilhosa, ficou, né? É, mas é É incrível, é incrível Foi lindo É uma energia incrível A composição, arranjo, Paola cantando E tudo isso E a gente tem sempre vontade de sair Reproduzindo todos os espaços que a gente tá Sou fã, sou fã, sou fã De vocês todos É recíproco Aqui, ó A gente vai falar, então, com o Carlos Repetindo Esse nome é incrível, né? Pintura para os olhos e para dar nas cabeças Abre hoje a exposição Às dezoito horas E tem, como eu havia falado ali no início Para quem pegou depois Junto, dentro dessa abertura Tem essa, acho que, essa ideia dinâmica plural Que o Carlos traz com ele Que é trazer Que há em grupo, Paola Kirsch, Conrado Wesley Junto com o seu trabalho na exposição Né, Carlos? Então, promete Promete e já tá acontecendo Já Tá organizado lá O pessoal tá incendiado pra ideia, né? Imagino Incendiado é uma palavra Não muito legal Ah, é, pois então A pintura, ela tem esse título Essa exposição Que eu queria justamente fazer uma alusão Ao valor estético Que eu dei pra obra, né? E o dar na cabeça É pra mexer com a cabeça mesmo Porque eu faço um bom viés Mantenho aquele Meu teor poético Que é inerente, assim Mas eu faço um Um bom viés Pra o momento atual Essa coisa da gente estar meio acuado De precisar reagir E como vai se ver Observando as aulas, né? E a ideia de integrar Ela foi meio, assim Meio espontânea Tu me sugeriste O show Né? E a gente já tá Naquele mesmo dia A Janice tinha comentado Pô, que bom que dessa Tinha saído uma matéria Sobre o Paolo no jornal, né? A gente já inicia a pensar Uma apresentação dessa E ela tinha dito a mesma coisa Mas a gente falou Mas achou que era Muito grandioso e tal, né? Não é não E tu chegamos lá à noite E tu me diz a mesma coisa Não, peraí Tem que ouvir seus recados São muitos sinais Pra serem ignorados, né? Mas eu não sei Da agenda do Dos três do Kiai Que já é complicada Mas juntar com ela Com o autoral, né? Mas a gente tem Um acesso Uma intimidade Eu perguntei, né? Mas eu não Comentei E Tá, e ela Falou e tal Que legal, não sei o que E no outro dia Passou, no outro dia Que me caiu a ficha Ela deu um sim contundente Eu não Eu não tava preparado Pro sim No outro dia caiu a ficha É, aí Tá, no outro dia Meio dia Aquilo foi um sim contundente? Ela disse Sim, tá decidido Tá, mas nós Fomos, toma contigo Mas será? É mesmo? Não tem que ajeitar Com os guris Tá resolvido Já tá todo mundo sabendo Eu fiquei meio bobão Você descia Estava correndo lá Pra falar Nem acredito Não acredito Porque ela tá famosa agora E foi assim Ah, que lindo Que lindo isso E o acesso Com o Wesley A gente já tinha Essa ideia Antes Quando eu Pus o trabalho Lá no camarim Ele está na inauguração A gente já conversou Na hora Eu queria que ele Fizesse um texto Do Sugerir E ele conhecia Ele saiu declamando Pra mim Era um texto Dando uma letra Do Zé Ramalho Com o Zé Cabaleiro Não sei bem Quem é o autor E que fala Sobre arte Contemporânea Desconstrução E ele saiu declamando Pra mim Caramba, tu conhece isso Eu não terminei de falar Tá tudo pronto Vai estar se oferecendo E a gente resolveu Integrá-lo Só que Nesse meio tempo Já saiu mais um texto Te interessaria Tem a ver com Inclusive com uma das obras Que é a Corja E E ele Leu Pô, tá bom Só que não sei o que Vamos fazer Vamos fazer E aí Abri pra o que ele quisesse Realmente Encenar Coisinha Mas já Numa parte mais surpresa E Dependendo da vontade Disponibilidade dele Ou do pessoal Ah, lindo demais E vai ser legal Falando no Conrado Voltando aqui pro microfone O Conrado mandou mensagem Agora Uns minutinhos atrás E Disse assim Bom dia Deca Infelizmente Não poderia estar presente Fisicamente Mas Tô junto E aí Diz que Irá fazer Um stand-up Abordando temas políticos Na exposição O cara está trazendo isso aqui E diz Espero ter contribuído Um pouco pra entrevista E Certamente Tu tá contribuindo Não sei se ele consegue Nos ouvir Mas Estar Envolvido Tanto ele Quanto o Que aí grupo O Paola Junto contigo Tenho certeza Que tá contribuindo Não só pra exposição Carlos A minha visão O que eu sinto Tanto da repercussão Desse momento de hoje Várias pessoas falando sobre Se interessando Querendo saber Mas o que é isso Que vai acontecer Contribui Para o fomento Até possa ser fonte De estudo Ou já seja Que A arte tem sido A arma Que Que o poderio Imperialismo Não consegue manejar direito Ela pode corromper Sim Mas daqui um pouco A coisa Como por ter Um 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 conteúdo anarquista Meio difícil de controlar Eles não conseguem Não consegue ser manejado O tempo todo E sempre tá surgindo Novos artistas Produzindo novas coisas Propondo novas questões Novos embates E justamente Eu queria despertar isso No nosso Nosso meio Não Temos uma arma ainda Sim Pra brigar Porque todos esses sistemas Que eu acho opressores São neurotizantes A gente acaba vítima E as vítimas São sempre os mesmos E o poderio É sempre dos mesmos Sempre dos mesmos Querendo o domínio Sobre ti É justamente isso E justamente Acho que nesse momento Que a gente tem que saber Em que lado está Né Ou se é A favor Do Da opressão Ou se é a favor Das políticas sociais Tem que decidir Né Aliás Tá todo mundo se decidindo Né Tá Tá todo mundo se decidindo Estão se expondo Estão E tem pessoas que Penso que Daqui a pouco Estão Alijadas Desse Desse Dessa ferramenta Ou De conviver Nesse Meio Que empodera Que Desvenda Os olhos E acabam Enfim Estando Num lado Que não Não pertence A eles Exatamente Não os identifica Infelizmente Né Exato Mas Por isso Tantos ataques Né Carlos A gente sabe Por isso Tantos ataques A arte A cultura É simbólico Eu sempre Em função Para mim A música Brasileira Foi o veículo De ideias Eu não li Tanto quanto Ouvi música Embora tenha lido Bastante Bastante poetas Também Mas a música Eu tenho um encanto Por esses autores Brasileiros Pós festival Depois conheci Os que estavam Para trás Dos festivais Atrás dos festivais E Venho formado Por essas opiniões Daiguara Vinícius de Moraes Que eu aprendi A gostar A adorar Cada vez mais E aqueles Mais contestadores Também Como a gente diria Mais engajados Chico Jair de Vandré As coisas do Gil Do Caetano Que sempre tiveram Muita força Chico Chico Eu tenho que limpar a boca Ah não Tem não É mas é isso Chico Chico Acabamos de vê-lo Olha a coisa linda Eu acho que a gente tem que Tem que entrar A gente está nessa luta Ou como vítima Ou na posição de enfrentamento Mesmo Então acho que é melhor Estar de enfrentamento O muro Vai ruir Não suporta mais É uma política Que é o poder sobre ti E a outra Que é a exigência Das condições sociais Tem que Tem que ficar claro Para as pessoas E através da hora Eu acho que a gente pode Pode ir brigando Pode ir brigando muito Até porque não foram derrubados Até hoje Foram perseguidos Mas está sempre nascendo gente Surgindo gente nova Com uma visão mais filtrada Ou mais apurada E eu vejo nessa juventude Desse pessoal que a gente está Que nos cerca Te incluindo E vejo que tem Tem o vigor Tem tudo E às vezes está faltando Um pequeno detalhe De um aclaramento Político Saber a importância Que tem Para o nosso bem estar Para os filhos Para as próximas gerações Às vezes Você está com aquele poderio todo E não está usando Ou não Pelo menos no momento Usando na direção certa Sim Eu vou chamar um intervalinho Antes disso eu vou falar Que vamos combinar agora Ver se a gente já vai entrar Direto do intervalo Com a Janice Porque a Janice está Acamada Está doentinha Mas diz que está Super à disposição Para entrar por telefone E é outra Guerreira nossa Que muito nos orgulha Até ela Aqui no Paralelo Sempre que ela puder A Janice entra Por telefone Para falar um pouco Da exposição Fazer o chamamento E também Trazer a programação Ou enfim Chamar para a 12ª Primavera dos Museus Que a exposição do Carlos Integra a programação Então A gente vai fazer Esse bate-papo com ela Agora a gente vê Se ela entra já Na volta do intervalo Ou um pouquinho depois Tá E vamos seguir Com mais papo com o Carlos Que bom Vamos dar um socorro É sim Mas é isso Seria legal A Mucelton Que está ocorrendo A exposição sobre a ditadura A ditadura no camarim Que tem mais encontros Que infelizmente não conseguem Encernações também Então vamos falar isso Vamos pedir para a Janice trazer É pena que o Wesley Não tenha vindo para Mas a gente pede para a Janice Trazer e reforçar A gente anunciou aqui também Mas já vai reforçando E aí na volta do intervalo A gente vê tudo isso Tá bem? 11h30 Vamos para o intervalinho A gente já volta Tchau 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 Tchau